E aí pessoal, uma dúvida simples mas recorrente é sobre a configuração de computador que você precisa ter para começar a programar. Então eu vou dar algumas dicas aqui, vou falar acho que o mínimo recomendável, o recomendável que eu acho que seria um setup bem legal e no final eu falo um pouquinho sobre a minha configuração. Eu já queria antes de tudo tirar da frente o fato de que se você quer começar, você começa com o que você tiver. Eu já vi casos de pessoas que começaram a programar com o celular. Eu não vou romantizar isso dizendo que é legal, que seria o ideal, que você vai se esforçar mais ou coisa do tipo, não. Eu acho que nos dias de hoje todo mundo deveria ter acesso, talvez até sei lá, algum plano de governo para que todo mundo tenha acesso a um computador nem que seja básico. A gente viu durante a pandemia muita gente que não tinha computador, não conseguia acessar uma videoaula, tinha que acessar do celular, às vezes nem o celular tinha, às vezes o celular era o único da mãe, que era o da família, coisa do tipo. Mas eu precisava citar que se você não tem condição de comprar um outro computador, usa o que você tiver, usa o celular, usa o computador velhinho, usa o que você tiver nas suas mãos. Com o tempo você vai conseguir melhorar. Eu vou mostrar alguns preços também, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2023, então obviamente você tem que levar isso em consideração. Já passou a Black Friday, já passou a Cyber Monday, então a gente está já com preços um pouco mais comuns. Lógico que final de ano geralmente eles dão uma aumentadinha porque está chegando no décimo terceiro, mas acho que vai ficar na média do que a gente vai encontrar nos próximos meses. Esse é o mínimo que eu acho que você deveria ter para começar. A gente vê aí uma memória de 8GB, algum processador quad-core, 4 núcleos no mínimo, um SSD de 256GB mais um HD de 1TB e a placa de vídeo integrada na placa-mãe mesmo. Então a gente já pega uma placa-mãe com placa de vídeo, é o mais comum no mercado. Isso quer dizer que qualquer coisa abaixo disso não presta? Não. Dá para trabalhar com menos, dá para trabalhar com 4GB, dá para trabalhar com single-core, dá para trabalhar com qualquer coisa. Mas como eu disse, tem gente que programa com celular, mas o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é algo que vai dar uma experiência ao menos satisfatória. 8GB você consegue trabalhar com a maior parte das coisas. E aí eu preciso também já fazer um outro adendo aqui. Eu estou falando de programação back-end e front-end. Por quê? Porque se a gente for falar de mobile, se for falar de desenvolvimento para aplicativo de celular, a gente tem algumas coisas aqui. Primeiro, se for para iPhone, você vai precisar de um Mac. Dá para fazer gambiarra, dá para, sei lá, usar alguma coisa virtual fora do Mac? Dá. Mas não é o ideal. Então se você vai trabalhar com iPhone, você vai precisar de um Mac e o preço já aumenta e as configurações. Aí você vai ter que seguir dentro do que for mais fácil para você achar. Se for para desenvolver Android, o Android Studio é muito pesado. Você desenvolver para Android é uma coisa complexa. Pede para você performance. Você vai ter que ter celulares virtuais, que é muito utilizado. Isso também dá uma pesada, gasta muita memória. Então vamos fazer esse parênteses aqui e deixar essa configuração para quem for trabalhar com back-end ou front-end. Para quem trabalhar com desenvolvimento para celular, a gente fica na configuração recomendada que eu vou mostrar ali na frente. Óbvio que se você achar qualquer computador com essa configuração, isso aqui é o mínimo, mas tem um pouquinho mais de memória, seria melhor. Ou já não é quad-core, é octa, ou é 6 cores, ou 10, melhor. Então sempre que você puder pegar alguma coisa melhor, óbvio, opta por pegar algo melhor. Presta atenção na questão do processador quad-core. Veja que eu coloquei quad-core, eu não identifiquei se é i3, i5, i7, i9, mas tenta pegar de uma geração mais nova. Quanto mais nova a geração, obviamente melhor. Hoje a gente está na 14ª geração dos processadores Intel, então tenta sempre ficar por ali. Mas como a sua configuração é mínima, neste momento não é tão necessário. Um SSD de 256, podia ser de 128, poderia, mas acho que nem é tão fácil mais de achar. 256 mais um HD de 1TB seria bem interessante, porque aí você pode acabar instalando coisas ali no seu HD de 1TB e poupando o seu SSD para deixar mais o sistema operacional e os aplicativos mais importantes. Você está programando ali a sua IDE, deixar tudo rodando, o compilador, tudo ali no seu SSD e não no HD. E a placa de vídeo integrada na placa-mãe, porque você nesse momento não vai estar usando necessariamente o processamento da placa de vídeo. A gente não está falando aqui de rodar um Machine Learning, algo do tipo. Está usando processamento básico e aí o que você vai precisar na tela é uma renderização básica do que o computador faz com a placa-mãe integrada. Utilizando o Buscapé, eu encontrei esses dois computadores aqui. Os preços são os mesmos, 299, 299,90. Tem aqui um Core i3 da 11ª geração. Este aqui tem 15 polegadas, 8GB, SSD de 256GB. Justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente. Olha esse outro. Ele também é um i3, mas ele é de 12ª geração. Ele tem 14 polegadas. Estamos falando de notebook aqui. Eu prefiro desktop, mas sei que o notebook tem um apelo maior, porque você pode simplesmente pegar ele, levar para a faculdade, escola, voltar, desconsiderando a insegurança, é lógico. Mas ele te dá uma facilidade. Neste momento eu estou optando por notebook porque eu acho mais simples de você comprar. Você vai comprar aqui pacote fechado. Aí eu já sei tudo que vem. Mas a minha máquina mesmo, ela é um desktop. Eu prefiro porque depois eu posso ir trocando, troco placar mais se eu precisar, troco memória, etc. Então eu sugiro, quando você estiver um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais ali na frente, até um pouquinho mais confortável para trabalhar com hardware, aí você vai para o desktop. Então nesse momento eu vou falar de notebook. Coisas que eu preciso levantar, apontar para vocês aqui. E são coisas que vocês precisam prestar atenção. Olha só. Este primeiro aqui, ele possui 8GB de memória. Este segundo aqui, possui 4. Mas ele é de uma geração superior. É um i3 de 12ª. Esse é um i3 de 11ª. Uma coisa que vocês podem fazer é o seguinte. Seleciona aqui, core i3, o modelo e dá um pesquisar no Google. Geralmente o primeiro aqui já é a descrição do processador. Então você vê que ele é de 11ª geração e ele tem dois núcleos. Já este aqui, ele é um core i3 de 12ª geração com seis núcleos. E aí você precisaria optar, pensar o que você acha melhor. Ter um processador com mais cores ou com mais memória. Para ser bem sincero, neste caso aqui, pensando que a gente está iniciando na programação e até ali para um grau intermediário, eu optaria por este daqui. Com mais memória do que mais cores. Por quê? Porque nesse momento a gente não vai utilizar tantos cores. A gente não vai trabalhar ali com programação multi-core. A gente, talvez o que você vai programar nem seja mais de um core. Geralmente quando a gente está trabalhando com esse processamento com mais de um core, a gente já está mais avançado na carreira. Ou seja, leva um tempo maior para a gente chegar lá. E no momento, no começo, durante um grande tempo, o que vai mais dar dor de cabeça para você é a questão da memória. É você tentar abrir a IDE e ela demorar. É você tentar executar o programa e ele demorar. Então, neste caso, eu quis mostrar esse caso exatamente por isso. Eu optaria pelos 8GB e abriria a mão. Mesmo eu tendo colocado lá que o mínimo ideal seria um quad-core, eu pegaria esse com dois cores se fosse a questão do preço. Óbvio, se eu conseguir achar o resto todo aqui do mesmo jeito e um processador um pouquinho melhor, eu pegaria o processador com um processador melhor. Óbvio, só que isso seria mais caro. E outra coisa importante lembrar é, não pense assim, ah, eu vou pegar então este notebook aqui e depois eu coloco mais memória nele. Eu altero esses 4GB para mais 4GB e ficaria com 8. Notebook, é muito delicada essa questão de você fazer upgrade nele. Então, se você puder evitar, evite. Porque você tem a questão aí de garantia, você tem a questão de não necessariamente você vai encontrar uma memória para esse computador. Você não sabe sequer se lá dentro dele, se a placa-mãe dele suporta mais de um pente de memória. Às vezes ele já está com dois pentes de 2, então é muito detalhe. Então, pensa sempre assim, notebook que você está comprando que já está ali e não vai mudar. E aí depois você se desfaz dele e compra outro. A configuração que eu recomendo é essa daqui. 16GB de memória. Um octa-core i5 de 12ª geração ou superior, óbvio. Então, pode ser i7, lógico. Pode ser i9, se você tiver dinheiro. Um SSD ou NVMe de 512GB, mais um HD de 1TB, como eu falei, o HD, para você instalar outras coisas que não são ali tão essenciais. E o SSD ou NVMe, porque eles são rápidos. NVMe, caso você não saiba, ele é como se fosse um SSD, só que ele, vamos dizer, que ele fica mais próximo ali do processamento dentro da placa-mãe. Então, ele é mais rápido, ele parece um chipzinho, assim, ele é meio fininho, mas tanto faz, ou um ou outro são excelentes. Mas o NVMe, ele é um pouco mais rápido. E uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo aqui, ela pode ser deixada de lado, não é necessário, necessário. Eu estou pensando mais assim, em quem talvez vai trabalhar com machine learning, aprendizado de máquina, esse tipo de coisa, demanda placa de vídeo. Mas na programação, a programação em si, tirando casos muito específicos, se você for trabalhar com renderização e Unity, ela é dispensável. E eu achei aqui um computador bem interessante, com preço bem interessante aqui pela configuração. Ele é um notebook i7, não é nem i5, i7, de 12ª geração, 16GB, 512GB de SSD, por menos de R$3.500. Como eu falei para vocês, eu sempre gosto de jogar aqui o modelo do processador para dar uma olhada. Então, a gente vê que ele é de 12ª geração. Ele possui 10 núcleos, então, é bem mais que um quad ou um octa-core. Ele não possui a placa de vídeo dedicada, a gente tem aqui, ó, integrada e tal. Mas é um computador excelente, que vai te acompanhar não só aí no começo, mas durante grande parte da sua carreira. A única coisa aqui é o Windows Home, eu utilizei o Windows Home há muito tempo atrás e não tinha gostado. Ele era muito capado, ele perdia muita coisa. Se você conseguir adquirir uma outra licença do Windows, ok. Talvez o Home funcione, faz um tempo que eu não utilizo. Quando eu utilizei, eu acho que estava lá no Windows 7. Então, não dá para seguir nesse caso aqui. Mas pensa assim que se tudo der errado, você instala um Linux, daí ele vai ser feliz. É de uma boa marca, então você não precisa ficar preocupado, preocupada com isso. E vai ter tudo o que você precisa aqui. Eu dispensaria a questão, embora ele seja 15.6, não é algo, o tamanho do monitor não é algo que eu fique tão preocupado. Primeiro que assim que você puder, você espeta ali um monitor, pega um monitor mais simples aí, grande obviamente. Só que mais simples, não precisa ser um monitor gamer ou coisa do tipo. Porque quando você começar a trabalhar com duas telas, é um caminho sem volta. Você vai perceber que é muito melhor. E eu estou falando isso mais porque se você achar um bom notebook, Ah, mas ele é 13 polegadas. Pega ele mesmo, se resolve com ele. Com o tempo você coloca um monitor extra ali e se resolve. E antes de eu mostrar a minha configuração, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Falo muito sobre programação aqui, programação em geral. Falo muito sobre .NET, C Sharp. E hoje eu estou trazendo aí para vocês uma configuração interessante para se adquirir aí, para quem estiver começando, ou até mesmo quem já programa há um certo tempo. E só a título de curiosidade, este é o meu setup. Hoje eu tenho uma máquina, eu utilizo basicamente o Windows nele, mas ele é dual boot, então eu também tenho o Linux aqui instalado, seria o Ubuntu. Eu utilizo um computador com 32 GB de memória, um i5 de 6 núcleos da décima geração e ele ainda me serve super bem. Então ali eu estava falando, ah, compra da décima segunda para cima, porque eu não vou recomendar uma coisa mais antiga, sendo que a gente sempre pensa aí para o futuro. Mas o meu i5 de 6 núcleos da décima geração está me servindo já faz uns bons anos e eu não penso em trocá-lo por agora. Aquele setup que eu mostrei anteriormente, ele tem um i7, eu acabei nem comentando, óbvio que o i7 é melhor que o i5, mas o i5 ele é o suficiente, até para a questão de jogos. Então eu não ficaria fissurado em, ah, eu preciso de um i7. Não precisa, vai para o i5, ele vai servir o suficiente para você. Eu tenho na minha máquina um NVMe de 256 GB, mais um SSD de 1512, fora alguns outros HDs aí que eu tenho, que aí não entra porque eu gosto de guardar algumas coisas. Mas essa configuração aqui é excelente. Se você conseguir ficar com ela, seria muito boa. E uma placa de vídeo hoje já velhinha, tadinha, minha GTX 1070 aqui, que essa sim eu penso em trocar, mas não tem nada a ver com o computador em si. É mais que eu gosto da questão de jogos e tal, então eu queria já uma RTX 30, talvez já dê conta do recado. Mas também não pretendo trocar em breve. Os preços estão muito caros, não está no momento de eu gastar com isso. Mas eu acho que esse vídeo serviu ao menos para você ver o mínimo e até onde você pode chegar aí com a questão de você sendo iniciante, você já estando há mais tempo. E não fica pensando, ah, você olhou, meu setup nem é dos maiores, mas às vezes você olha e fala, ah, mas eu preciso de 32 GB. Não precisa. Facilita muito a vida, mas você não precisa. E deixa para comprar aí a máquina dos seus sonhos, que com certeza vai ser melhor do que essa aqui, quando você já estiver ganhando dinheiro com isso. Então não fica gastando antes de ganhar, não. Você pode de uma parte do que você ganha, você ir guardando para algum momento você achar uma boa oferta, quem sabe lá, pela próxima Black Friday, você comprar ali e você vai comprando as peças. Se você já estiver indo para o mundo do desktop, que é o que eu prefiro, a gente pode, ah, do nada ali eu troco, eu coloco o NVMe, ou então eu troquei o meu, já peguei uma boa placa mãe, que aí eu posso trocar só o processador. Já tenho uma boa fonte, isso aí para quem está falando desktop, lógico, já tenho uma boa fonte de energia, então aí eu posso colocar uma placa de vídeo melhor. E aí você vai pouco a pouco, quando você perceber, você está ali com a configuração que você sempre quis. Mas, se você pensa em praticidade, fica no notebook. Eu cheguei a comentar durante o vídeo a questão dos Apples, do Mac. Eu tenho um Mac também, mas simplesmente por questão de trabalho. Não sou muito fã, confesso. Mas, eu precisei comprar, e aí o que eu fiz? Eu comprei um usado, então eu comprei um M1, hoje a gente já está no M3, mas eu comprei um M1, ele está me servindo muito bem. Eu consegui pagar menos de R$5.000, que para mim, pensando valores absolutos, é muito dinheiro. Com R$5.000, eu montaria um setup desktop aqui para rodar Linux e Windows muito melhor, mas quem está no mundo Mac sabe que é assim que funciona. Então, talvez você possa ali ficar, eu sugeriria se você for para o Mac, que pegue ao menos do M1 para frente. O meu nem é o Pro, o meu é o Air, então eu peguei um M1 Air e ele está me servindo muito bem. Consegui aí nesse preço, nessa faixa de preço, para mim foi um preço do que eu podia pagar e do que eu achei dos Macs, foi o melhor que deu. Mas, obviamente, se você conseguir comprar um M2, um M3, comprar um Pro, ainda melhor. Beleza? Então, por hoje foi isso. Já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo código. E aí